A distribuição de vacinas contra a covid-19 avança no Brasil e nesta terça-feira a Força Aérea Brasileira transportou 10 mil doses de vacinas para Tabatinga, município do Amazonas, na região do Alto Solimões. Os índios da comunidade Umariassuun, da etnia Tikuna, receberam as primeiras doses da Coronavac. O Amazonas foi duramente atingido por uma segunda onda de covid-19 e uma nova cepa do coronavírus com origem na região já foi identificada. Segundo o site de análise de dados Our World in Data, 6.815 brasileiros já foram vacinados contra o vírus. O número de contágios e mortes pela doença segue crescendo no país e, de acordo com o balanço atualizado do Ministério da Saúde, 8.573.864 já foram contaminados, com 211.491 óbitos pela doença. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.192 mortes. O balanço tende a ter números menores aos domingos e segundas-feiras e maiores nas terças-feiras, porque as secretarias de saúde têm dificuldade em repassar dados nos finais de semana.